Estamos aqui com o ex-secretário de Educação do Rio Grande do Sul do governo Tarso, o professor José Clóvis de Alzevedo, doutor em Educação. Por que professor José Clóvis, Sofia Cavedon para deputado estadual? Bem, porque Sofia eu conheço muito bem desde que ela era sindicalista e depois foi minha secretária de junta no município. E a partir dali ela assumiu um mandato parlamentar como vereadora e continua vereadora até os dias de hoje. E mostrou como parlamentar como se faz a ligação entre as necessidades sindicais, as necessidades dos movimentos populares, movimentos sociais e o parlamento. A Sofia não é uma parlamentar tradicional. A Sofia é uma parlamentar que se transformou em uma voz dos movimentos populares. E por isso é muito importante que ela se torne deputada estadual, porque certamente tudo que ela fez na dimensão municipal, ela vai fazer na dimensão estadual, levando a luta dos trabalhadores de todos os setores, de todas as lutas sociais para o parlamento e também assumindo essas lutas perante a sociedade. E por que Rosseto governador? Qual o papel do Rosseto para a educação? Não, Rosseto governador porque o Rosseto, assim como a Sofia também, mas o Rosseto para governador está dentro do projeto de disputa que nós estamos fazendo hoje aí com o golpismo, com o atraso, com o massacre dos trabalhadores, que está sendo feito pela reforma trabalhista, pela reforma do ensino médio e por todas as reformas que o golpe vem implementando no Brasil. Então o Rosseto significa uma retomada de governos populares no Rio Grande do Sul para que a gente possa levar em frente um Estado social, um Estado que de fato proteja aqueles que mais precisam, que é a maioria da população. É isso aí, professor José Clóvis, 13.400 é o número da Sofia, né? 13.400, esse número é muito importante, vamos guardá-lo. Isso aí, obrigado professor. Obrigado. Obrigado. Tchau.